BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP Lutar é o que eu quero Lá vem mais um duelo Não dá pra recuar Não dá mais pra parar BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP Jirip, o Blade já Ele não para Eu quero é sempre mais Pois desistir jamais Ele gira Metal Masters Vai lá, BAYBLADE, LET IT RIP Gira, gira, LET IT RIP BAYBLADE, BAYBLADE, LET IT RIP É isso aí, vai no hit, LET IT RIP BAYBLADE, METAL MASTERS No último episódio de BAYBLADE Após localizarem um encontro de Bladers Chamado Festival dos Guerreiros A equipe Gangang Galaxy é desafiada Por uma equipe de elite chamada Excalibur Gangang Galaxy nunca nega um desafio Então Jinka, Yu e Massalune Lançam seus Bays contra Wail, Sophie e Julian Conzerny A batalha esquenta e a equipe Gangang Galaxy Está empolgada e confiante Seus Bays Flame Libra, Ray Striker e Galaxy Pegasus Parecem dominar a equipe Excalibur Mas as coisas ficam ruins para os nossos heróis Quando eles se veem mergulhados até o pescoço na batalha Sophie cria um redemoinho que afunda o Flame Libra de Yu O primeiro Blader eliminado da batalha Em seguida, Wail e Sophie criam uma onda gigantesca Que ameaça deter Striker e Pegasus Mas Massamune e Jinka combinam seus poderes E conseguem atravessar a onda e seguir a batalha Tarde demais Porque Julian avança com seu Gravity Destroyer Dominando Striker e Pegasus e encerrando a batalha Vitória da Excalibur Mesmo com os 3 Bays da equipe derrotados Jinka promete a Julian que as coisas serão diferentes Na próxima vez que se encontrarem Nos encontramos de novo Wang Huchong Mar azul Nuvens brancas Nuvens brancas Esse sol brilhante E o som de grandes Bladers Muito bem, vamos treinar bastante Temos que aprender a batalhar em equipe Para nós vencermos a Excalibur E nos tornarmos os melhores do mundo Todos estão bem empolgados Fiquei preocupada depois da derrota contra a equipe europeia Se estiverem cheios de energia vai dar tudo certo Galera, primeiro nos dividimos em pares Depois treinamos a batalha em equipe Beleza Agora a gente só tem que decidir quais são os pares Vamos decidir no Jokenpo Tá bom Pode ser Os dois vencedores e os dois perdedores formam as equipes Pode ser? Pode Prontos? Um, dois, três Tá bem, de novo Um, dois, três Ah, empatou de novo Um, dois, três Parem de empatar, já chega Não estamos fazendo de propósito Mais uma vez Mas vamos fazer direito Um, dois, três 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 Ah, eles são especialistas em não trabalhar em grupo Isso não vai ser nada fácil Um, dois, três Ah, droga, mas isso é totalmente inútil É, vamos decidir isso num combate Ah, boa Ei, esperem aí Não, vamos logo com isso Ei Ah, sim, vocês vão contra o objetivo principal Não deviam trabalhar em equipe? É, acho que tem razão Tá decidido Jinka e Yu formam uma equipe Mas Samune e Tsubasa, outra Ah Tá decidido Podem começar Pois bem Esse é um treino para melhorarem o seu trabalho em equipe Por isso, vocês têm que unir forças quando estiverem batalhando Entenderam? Sim, entendemos Na boa, não se preocupa Seria ótimo se fosse verdade Muito bem, então vamos lá Três Dois Um Let him win Lá vai, Pegasus Ataque Dina Mustelar Ah, mas já Já vai usar a manobra especial? Libra Ataque o Eagle O que você pensa que está fazendo, Jinka? Isso foi perigoso Pra sua informação, eu estava mirando no Eagle Você devia ter saído da minha frente Hã? Pensei que você estava mirando no Striker, não no Eagle Tem que me explicar melhor Você já devia saber Eu não leio pensamento Legal Agora é minha vez Olha o que você fez Hã? Tá no papo Vamos à manobra especial Raio cortante de luz Cuidado, Jinka Libra Isso Vai, Striker Pegasus Libra Eagle Ah Asa metálica esmagadora O quê? Ah Passou perto É, passou perto O que está fazendo, Tsubasa? O quê? O que você está falando? Está de brincadeira Por acaso quer chutar o Striker também? Ah, eu não aguento mais isso Explosão infernal de Libra Agora Ei, espera aí Você está tentando arrastar o Pegasus nessa? Eu não estou nem aí Podem parar de girar Ah não Pegasus Ai Olha só o que você fez, Jinka Ai, boa Eagle, não Aí, eu sou da sua equipe Esqueceu? Não quero nem saber Isso foi antes de Tsubasa Então tá Se é assim, não há inimigos nem aliados Eu sou o número um, ouviram? Para com isso, Yu Eu vou parar os seus b's Controlem-se todos O que estão fazendo? Deviam estar melhorando o trabalho em equipe Por que estão batalhando um contra o outro? É, Jinka, por quê? Ah, mas foi você que começou, cara A culpa é do Tsubasa Que só faz o que quer Não sei do que você está falando A culpa é do Jinka Por que não se olha no espelho, Yu? A sua personalidade é horrível Que diferença isso faz? O seu cabelo é uma arma letal Some daqui Seu bapho de onça Parei com isso Pronto, já chega, já chega, já chega Desistam, desistam de tudo Do treinamento, do campeonato mundial Desistam de tudo É impossível vencerem contra a equipe europeia dessa forma Acabou A equipe Gangang Galaxy acabou O quê? Ei, Madoka, peraí Me deixe em paz Mas, e agora? Ela está mesmo furiosa E pode acabar com a equipe A situação está complicada Não vamos conseguir ser os melhores Se ela fizer isso Jinka! É, só resta uma coisa a fazer Temos que pedir desculpas Madoka Madoka, por favor Desculpa a gente Vai Dessa vez a gente treina direitinho Trouxemos uma bebida gelada pra você E um cesto de frutas Caramba, ela está uma fera Ela estava zangada mesmo Isso significa que vai mesmo acabar com a equipe Não tem nada que possamos fazer? O que aconteceu? Eu nunca vi vocês assim Hã? Dashan! Chiyun! Chiaoxin! E aí? Mei Mei! Nossa, quanto tempo! Por que vocês estão aqui? Viemos ver vocês Sério? Mas por quê? Ouvimos sobre seu duelo No Festival dos Guerreiros Vocês perderam pra equipe europeia Não perderam? Ah, já ficaram sabendo? Temos uma rede de informação na China Com quatro mil anos Tem alguma coisa na China Que não tenha quatro mil anos? Achamos que estivessem deprimidos Então viemos aqui irritá-los Ela quis dizer animá-los Se houver alguma coisa Que possamos fazer É só dizer Vieram de tão longe Só pra isso Nós agradecemos Não pensem que é um favor Não estamos fazendo isso por vocês Hã? Como assim? Se derrotarmos vocês Depois de terem perdido Pra equipe europeia Não vai ter graça Se não derrotarmos a Gangang Galaxy Não será uma vitória Só queremos igualar o placar E a nossa maneira Por que isso é importante? Temos a oportunidade De participar como Coringas Como assim, Coringas? O Campeonato Mundial de Beyblade Tem um sistema em que as equipes Que perderem na primeira e na segunda rodada Podem competir no outro torneio A equipe vencedora terá a oportunidade De retornar ao campeonato Agora eu entendi É como uma repescagem Já ganhamos o nosso primeiro combate E queremos continuar ganhando Para voltar a participar do campeonato E dessa vez A Wan Hujong vai vencer Legal Me parece um bom plano Mas o problema é que a nossa equipe Quer ganhar o torneio Não tenham tanta certeza Hã? Essa equipe desorganizada Que acabamos de ver É tudo menos eficaz Ah, é que... Além disso Não acredito que estão no campeonato mundial E não sabem da repescagem Vocês são mesmo uma equipe de amadores Não são? Ela disse amadores? Quer dizer que não entendemos muito disso? Bom Tivemos o torneio de classificação Pouco antes de partirmos Por isso não tivemos muito tempo Para aprender as regras do campeonato mundial Mas sua amiga Madoka Conhece todas as regras Falando nela Lá tá onde, hein? Hã? Bem Ela... Ela foi... Hã? Vocês estragaram tudo dessa vez Mas fiquem calmos Eu cuido disso Hã? Cuida É melhor ter cuidado Ela tá zangada com a gente de verdade Não subestime a fúria da Madoka Ela consegue derrubar qualquer um Tenham calma Confie em mim Tá legal? Ai! Ainda não entenderam? Hã? Olá Tudo bem, Madoka? Há quanto tempo, né? Tchau, Shin? O que tá fazendo aqui? Bom Eu queria falar com você um minutinho Eu posso entrar? Ah, espera, calma Eles são só uns meninos cabeça de vento Pois é, não pode deixá-los sozinhos nem um segundo Nem pensar Alguém tem que tomar conta deles Mal saíram das fraldas Só são um bando de bebês Mas o que tá acontecendo lá dentro? Obrigada pelo conselho E sabe de uma coisa? Você fica muito mais bonita quando sorri É incrível Relatar de bom humor outra vez Isso também é uma técnica chinesa de quatro mil anos? Toda essa bajulação dele faz maravilhas Gente, vamos começar o treino Tchau, Shin e os outros disseram que vão nos ajudar Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra! Ah, incrível Com certeza aquele trabalho em equipe tem quatro mil anos Mesmo treinando vinte e quatro horas por dia Não conseguiríamos fazer aquilo Parece um pouco... Impossível! Não é, não Mas vocês têm que aprender a andar antes de correr Teríamos prazer em ensiná-los algo muito mais simples se quiserem Mas qual é o sentido? Por que mostraram isso agora? Só pra te irritar, mais nada Ai, não acredito E então, todos prontos? Ótimo, vamos dar início ao treino especial chinês de quatro mil anos para trabalho em equipe O primeiro passo é treinar a corrida sincronizada de cada parte Por que eu tenho que ficar com você? Não me atrasa, ouviu bem, Tsubasa? Fala sério, você que me atrasa Todos os seus lugares, rapazes Preparar... Agora! O que você está fazendo, Masamune? O que você está fazendo? Ah, 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 ah Ai, eu acho que eles têm um longo caminho pela frente pra aprenderem Não é nada demais Todos nós éramos iguais quando começamos Hã? É verdade Mas depois de muito treino e suor, alcançamos uma rotina perfeita em grupo Perfeita, é? Um, dois, 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 um, dois Tá bom assim? Tá, é só sincronizar meus passos e ritmo Já começaram a sincronizar Isso, não se preocupe, Madoka Um, dois, 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 um... Eles estão indo muito bem Estão pegando o jeito. Incrível chegarem tão longe e tão rápido. Eles já tinham um alto potencial desde o início. Agora vamos passar à etapa final. Hã? Etapa final? Eles têm que duelar. Um, dois. Vamos lá. Um, dois, três. Certo. Eu fico com o Jinca. E eu com o Tsubasa. Vamos lá. Dessa vez, combinem a força de vocês quando batalharem. O quê? Tá bom. Atenção, mexam-se. Três, dois, um. Let it rip! Vai, força, Striker! O quê? Já te peguei. Ei, o Zorafa devia ser meu adversário. Quem chega primeiro, escolhe primeiro. Não desista, Pegasus! Pensem rápido. Não vão se esquecer de mim aqui, vão? Quatro mil anos para aperfeiçoar essa manobra. É o ataque, pensa! Essa foi por pouco. O que você tá fazendo, Jinca? Mas a culpa não foi minha. Tá indo muito bem. Continua assim, Eagle! Onda Sônica de Libra! Caramba, quase peguei ele. E se você tivesse me acertado? Hã? Hã? Resposta errada. O que que tem? Você conseguiu desviar na boa. Seu moleque! Vamos, é agora, Mei Mei. É isso aí! Formação Grande Montanha! Isso não funciona com a gente. Ah, Libra! Isso é uma manobra em equipe. Hã? Formação Céu e Terra! Cuidado, Eagle! Hã? Mas o que pensam que estão fazendo? Não mudaram em nada a atitude. Hã? Vocês acham que nos derrotaram mesmo com esse comportamento? É, que piada! Acha mesmo que pode ser o número um do mundo com essa atitude? Se é só isso que vocês têm pra mostrar, vamos derrotá-los facilmente. Vai ter uma vergonha sua equipe estar no torneio! Nós seremos os melhores do mundo, não vocês! Ha, ha! 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 O que você disse? É difícil admitir, mas nesse momento o da Xan tem razão. Jin-ka! É verdade, nesse momento não temos a menor chance de ser o número um do mundo. Os Bladers levam anos de treino e disciplina pra lutarem bem em equipe. É impossível aprender tudo o que precisamos em apenas um dia. Mas, meninos! Não desistiremos! Lutamos muito pra chegar até aqui e não vamos desistir do nosso sonho logo agora! Ele tem razão, não vamos desistir do nosso sonho nem hoje nem nunca! Não nos curvamos perante a Excalibur! Não vamos a lugar algum lutando sozinhos! Olha só, mas vamos chegar à final do campeonato mundial! Isso é equipe! Parece que recuperaram uma vontade de reagir. Mas a Wan-Hu-Jung é que vai se tornar a equipe número um do mundo! Rock-Zurafa! Não vamos perder! Pegasus! Boa tentativa! Masamune, agora é sua vez! Pode deixar! Oh não, Virgo! Jin-ka! Beleza! Boa jogada, Jin-ka! Valeu, parceiro! As coisas estão mesmo mudando! Formação Grande Montanha! Vai agora, Yu! A caminho! Lá certa! Toma! Que tipo de combinação foi aquela? Que ótimo! O trabalho em equipe está mesmo dando resultado! Querem mesmo ser os melhores! Vamos lá, Massamune! Estamos juntos nessa, Jin-ka! O que fazemos agora? Continue a atacá-los! Essa sim é a equipe de que eu me lembro! Estou impressionada! Como evoluíram rápido! Eu também, mas quando se trata em trabalho em equipe, somos os melhores! Vamos mostrar qual é a melhor equipe! Muito bem! Vamos acabar agora com isso! É! Manobro especial! Lá certa! Espada do Turbilhão Tempestuoso! Aquário! Voa o nave de fogo! Vamos lá! Eagle! Choque de imersão! E aqui vou eu, Libra! Explosão Infernal! Força, Virgo! Espada Furacão do Dragão Azul! Roque Zurafa! Fúria da Tempestade! Vamos, Striker! Raio Cortante de Luz! Manobra especial! Pegasus! Ataque Dina Mostelar! Todos saíram do estádio? É um empate? Foi um bom combate! Não se saíram nada mal! Estavam tão sincronizadas! Progrediram de forma surpreendente! Se continuarem a trabalhar em equipe, vão ficar mais fortes! Bom, vou ficar mais forte, porque quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu tenho que conseguir! Eu tentei igualar o meu ritmo ao seu, Jinka, por isso devia me agradecer! Eu é que tentei me adaptar ao seu ritmo, viu, cara? Também foi difícil para eu me adaptar ao estilo de jogo do Tsubasa! Por que todo mundo aqui sabe que o Tsubasa é muito mandão? O quê? Olha só quem fala, Yu! Vocês não têm jeito! Não mudam nunca, não é mesmo? Agora me escutem com atenção! Nossa equipe vai voltar ao campeonato mundial, entenderam? Não vamos perder, pois queremos enfrentá-los outra vez! E vocês continuem ganhando! Depois nos encontraremos na final e resolveremos isso de uma vez por todas! Beleza! Pode contar com isso! Nos vemos na final! Sim! Pode ter certeza! Madoka, você já sabe qual é a próxima equipe que vão enfrentar? Ah, só um segundo! Vejamos! Vamos enfrentar a equipe vencedora do combate entre Xandora e Presa Feroz! Equipe Presa Feroz? Ah! Você conhece? Eu já ouvi falar! Apesar de terem surgido do nada, a equipe ganhou o torneio africano com uma grande força! Se não me engano, o líder usa um leone! Dizem que ele luta como um leão, como um verdadeiro rei da selva! Ele batalha como um leão! Será que é quem eu estou pensando? Aaaaaah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri